Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa aula de ortopedia, né? Os assuntos que são mais importantes, aqueles assuntos que costumam cair mais na prova, tá? E aí, ao longo da aula, a gente vai tentando fechar aí vários pontos que, porventura, vocês tenham dúvida e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai começar falando, pessoal, sobre fraturas. E por que a gente vai começar falando justamente sobre fraturas? Porque aquela análise que a gente fez das questões que mais apareceram nas últimas provas, fratura estava disparado como um assunto que caía muito, tá? Que apareceu muito. Então, a gente vai começar por essa questão, tá? Quando a gente fala em fraturas, a gente está pensando, então, numa lesão que está acontecendo no tecido ósseo, certo? E aqui só algumas coisinhas, pessoal, para a gente poder relembrar que são assuntos também que, vez ou outra, aparecem nas provas, tá? Então, por isso que eu vou falar desses pontos que estão aparecendo aqui na tela. Então, a gente tem três tipos de células que a gente vai ter relacionado ao tecido ósseo. A gente tem o osteoblasto, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteócitos, elas são as células indiferenciadas, né? São as células básicas que a gente tem, vamos dizer assim, as células que dão origem às demais células, tá? Já quando a gente pensa no osteoblasto, a gente tem a célula que forma osso. Então, só a setinha para cima aqui, para a gente ter essa intenção, né? De falar que o osteoblasto faz a formação. E o osteoclasto, a gente tem a célula que degenera, degrada o tecido ósseo. Em condições normais, gente, tecido ósseo, ele é o tempo todo remodelado, né? Então, o tempo todo o osteoclasto vai lá e tira um pouquinho, o osteoblasto vai lá e repõe um pouquinho desse tecido, tá? Quando a gente tem o envelhecimento e a menopausa, muitas vezes a gente passa por um processo onde a ação do osteoclasto fica muito aumentada e a do osteoblasto fica diminuída. Então, as duas coisas acontecem. E isso vai dar aquela doença, pode dar aquela doença, inicialmente chamada de osteopenia, que o osso vai ficando mais frágil. E depois, osteoporose, quando a gente já vai ter esse osso bem degradado, tá? Aqui nessa figura ainda, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas. Então, como vocês podem ver, a gente tem a figurinha aqui, certo? Essa aqui é uma imagem do tecido ósseo, tá? E no tecido ósseo, pessoal, a gente tem, ó, os sistemas de Havers e os canais de Volkman, tá? Então, só para falar deles rapidamente, é só para lembrar o nome, porque eu já vi caindo em provas de concurso perguntando sobre esses nomes e relacionando, se é fazer a parte do osso, do tecido conjuntivo, do pulmão, sei lá, tá? Então, só para a gente lembrar. Então, o sistema de Harvins, tá? Vai ser essas estruturas que vão formar aqui esse tecido ósseo e os canais de Volkman vão ser esses canais aqui, ó, que ligam de um lado ao outro. Então, os de Harvins, na verdade, aqui, melhor dizendo, são esses longitudinais, tá? Então, esses assim, Harvins, e esses aqui no meio são os de Volkman, tá? Então, uma forma que a gente tem de lembrar, se isso, porventura, cair nas provas, pessoal, faz como eu fiz aqui, ó, o longitudinal não parece o H? Fechou. Harvins, tá? E aí, os outros que são os horizontais são os de Volkman, tá? Então, aqui, só para a gente ficar atento, né, que eventualmente isso pode aparecer. Agora, uma outra questão para a gente lembrar do tecido ósseo, pessoal, é como ele se organiza, né? Então, no tecido ósseo, a gente tem a parte mais das pontas dos ossos, né, que são as epífises, epífise proximal, que tá mais em cima, distal, mais embaixo, e aqui no meio a gente tem a diáfise, né? Especialmente, então, nos ossos longos, isso se destaca, tá? A epífise, ou as epífises, elas são mais formadas por uns ossos esponjosos, então, osso que tem uma característica de não ser tão compacto, e a diáfise já formada por um osso bem compacto, bem rígido, justamente para aguentar, né, possíveis forças de deformação que podem levar à fratura, tá? Queria chamar atenção também para o seguinte, pessoal, aqui dentro, vocês estão vendo que tem esse tecido aí amarelinho? Aqui dentro a gente tem muita gordura, tá? E a gente também tem as células do sistema hematopoético, que são as células que produzem, o sistema que produz as células sanguíneas, então, que dão origem a essas células sanguíneas, tá? Então, fica dentro dessa região, que é chamada a medula óssea, que tá aí dentro do osso. Bem, duas coisas importantes aqui. Fratura de ossos longos, pessoal, especialmente fêmur, tem um risco muito grande de soltar um êmbolo, tá? Um êmbolo gorduroso, e esse êmbolo ir se depositar no pulmão e dar origem a um tromboembolismo pulmonar, tá bom? Então, a gente vê, às vezes, na prova de concurso, essa relação acontecendo. Fratura de osso longo, especialmente fratura de fêmur, tem essa tendência, né? Pode acontecer, é o caso que mais acontece, de formar esse êmbolo gorduroso, e aí dá origem a um tromboembolismo pulmonar, uma complicação, se não for tratada rapidamente, pode levar o paciente à morte. E, com relação ao sistema hematopoético, o que que acontece? O sistema hematopoético é um tecido interconjuntivo especial, como eu disse pra vocês, que forma essas células sanguíneas, e às vezes a pessoa, ela pode ser atingida por algumas doenças que vão, então, atacar esse sistema hematopoético, né? É o caso, por exemplo, da leucemia. Então, nas leucemias, a gente vai ter um ataque a essas células produtoras, e muitas vezes a gente tem essa baixa na produção, especialmente nas células brancas, nas células de defesa, tá? Então, aqui só pra fazer esse paralelo, pessoal, pra gente poder seguir, então, falando realmente das fraturas, né? Então, o que que é uma fratura? A fratura é quando a gente tem a perda da continuidade óssea. Então, aquele osso que era estruturadinho, acabou, né? Perdendo essa continuidade, né? E, além desse tecido ósseo, pessoal, a gente pode ter envolvimento das partes moles também, que é os tecidos que estão ali relacionados. Então, por exemplo, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido de fáceas que recobre o músculo, inclusive a pele, né? Por exemplo, quando esse osso fratura e rompe a pele, a gente tem a chamada fratura exposta, né? E aí, lógico, gente, quanto maior o cometimento de partes moles, pior vai ser o prognóstico. Então, uma fratura associada com lesão de ligamento, com lesão de cápsula articular, com lesão de pele, uma fratura exposta, costuma ter um pior prognóstico, tá? Como ocorre a fratura? A fratura ocorre, então, quando atinge o limite da resistência do osso. O osso, ele é um tecido rígido, mas ele tem uma capacidade de se deformar, mas quando passa desse ponto, pessoal, ele vai lesionar, tá? Então, a gente tem um gráfico que chama gráfico carga-deformação e que mostra como isso acontece. Então, tá aqui, né? A gente vai tendo, por exemplo, uma carga, essa carga, ela vai sendo aumentada, tá? Sobre aquele osso e isso vai provocando uma deformação. Então, esse osso passa por uma deformação que tá dentro da zona elástica dele, da capacidade dele de aguentar essa carga. Aí, ele passa pra zona plástica. Nessa fase, a gente já tem microlesões ósseas, até que chega um ponto de ruptura, né? O ponto de não retorno, que nesse ponto acontece a fratura. Então, isso a gente pensando, por exemplo, quando a gente tá especialmente fazendo, deformando um osso lentamente, a gente pode fazer, ocorrer dessa forma. Ou, na maior parte dos casos, as fraturas ocorrem por acidentes envolvendo velocidades, né? Seja um acidente de trânsito, uma queda. E aí, a questão do impacto realmente vai ser rápido, mas vai passar desse limite, então, que esse osso vai ter de capacidade de se deformar, tá? E aí, então, vem a fratura. O que é que a gente tem que conhecer sobre a fratura? Então, uma das coisas que pode cair na prova é a questão da consolidação da fratura. Como é que a fratura se recupera, se regenera, tá? Então, a primeira coisa, gente, ela obedece aquelas questões todas que a gente já falou do processo inflamatório, né? Lá na aula de patologia. Mas, também, a gente pode caracterizar a fratura como a fratura tendo uma consolidação óssea primária ou uma consolidação óssea secundária. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui, tá joia? Então, vamos lá. A consolidação óssea, chamada de consolidação óssea primária, ela vai acontecer a partir do tratamento cirúrgico. Então, acontece quando é feito o tratamento cirúrgico dessa fratura, tá? Especialmente, pessoal, ou mais característicamente, é um tratamento onde vai ter placa e parafuso. Então, o que a gente tá vendo aqui, né? Então, foi feito aqui um reparo da cirurgia com placa e parafuso. Aqui tá a placa, ó. Tô pintando aqui. Aqui os parafusos. E aí, nesse ponto onde tem a fratura, vai acontecer essa ligação, né? Esse ponto de contato. E aí, com o tempo, então, vai se tornando um ponto onde a gente tem essa neoformação óssea, tá? Já quando a gente fala em consolidação secundária, a consolidação secundária é a consolidação que ocorre quando a gente tem o tratamento conservador, quando tem a imobilização gessada. Então, quando a pessoa coloca o gesso, né? Não faz a cirurgia, a gente tem essa consolidação secundária acontecendo de maneira mais característica. Então, chama a atenção de vocês para vocês já aguardarem aí que a consolidação primária, ela tá ligada com a cirurgia, tá? A recuperação cirúrgica da fratura e que a consolidação secundária vai estar ligada à formação do calo ósseo, aquele processo todo de recuperação conservadora, tá? Então, só para a gente entender, né? Um outro ponto importante e que pode aparecer nas provas e que a gente pode cair, né? Porque a gente pode ter uma ideia que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Outro ponto importante, não? Então, né? Essa velocidade, tá joia? Da cicatrização, né? Qual é mais rápida? Então, pode guardar aí, gente. A consolidação secundária onde a formação do calo ósseo, ela é mais rápida, tá? Então, a recuperação de um osso é mais rápido quando tem essa consolidação secundária, essa formação do calo ósseo, embora a gente possa ter a impressão que é diferente, né? Então, só para vocês não se confundirem, saber o que é primária e secundária e saber que a secundária, então, acontece mais rápido, tá? A secundária, pessoal, ela vai funcionar bem característicamente como aquelas fases da consolidação da fase inflamatória, do processo inflamatório. Então, se a gente olhar aqui no quadrinho, eu sei que não ficou muito boa a imagem, mas dá para a gente ver. A gente tem primeiro aqui, ó, fase de formação de hematoma, fase inflamatória. Depois, fase de formação do calo mole, que é a fase reparadora. Depois, a fase de formação do calo duro, onde a gente vai ter a modelagem. E, por último, a fase de remodelagem. Então, tem quatro etapas, tá? Primeiro, a inflamação. Depois, o calo mole, que ainda não está ideal. Depois, o calo duro. E depois, a remodelagem. Porque o calo ósseo, né? Ele vai estar mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer aqui. Ele vai estar, assim, com as bordas mais irregulares, para cima ali daquela estrutura que seria o osso. E aí, então, tem que haver uma remodelagem para que ele volte a ficar o mais parecido possível com o osso anterior, com o osso original, tá? Então, assim, gente, o que vai acontecer aqui? Peço que vocês acompanhem na imagem, se puderem aumentar. Forma-se um hematoma fraturário, tá? Que é, depois, invadido por vasos, tem angiogênese e células mesinqueimatosas, que são células osteogênicas e condrogênicas. Então, que vai dar origem ao novo tecido ósseo, ao novo tecido conjuntivo, tá? As principais células que a gente tem ali vão ser os macrófagos, fagócitos, osteoblastos, neutrófilos. Vai servir para eliminar necrose, né? Para eliminar o tecido que não serve mais. Para depois, então, começar a fase chamada de fase reparadora, né? Que vai vir aqui para frente. Então, primeiro inflama, chega as células de defesa, as células de limpeza, limpa. Para depois entrar na outra fase, tá? Pode durar de uma, duas semanas. Isso aqui é só uma estimativa, porque depende do tamanho do osso, da pessoa, da alimentação, de muita coisa, tá bom? Na 2, a gente tem a fase, então, da formação do calo mole. Aqui, o hematoma de fratura é invadido por condroblasto e fibroblasto, que vai depositar a matriz para o calo. O calo mole, gente, é formado por tecido conjuntivo ainda, né? Depois que vai formar, neoformar o tecido ósseo. E o calo vai ser composto por tecido fibrocartilaginoso. Nessa etapa, não costuma aparecer na radiografia. Por quê, gente? Porque o que aparece bem na radiografia é quando já está branquinho ali pela deposição de cálcio. Depois, a gente tem a terceira etapa, que vai ser a formação do calo duro, tá? Então, ó, o osteoblasto vai mineralizar essa estrutura. Então, quando mineraliza, deposita cálcio, esse osso que estava ali nessa característica de mole vai se tornar duro, tá? É bem visualizado com seis semanas após a fratura, de uma forma mais característica na radiografia, tá? E daí, na radiografia também, além de aparecer já esse calo ósseo, essa linha de fratura que está aqui dentro, ela começa a desaparecer, tá? Para o osso voltar a ser como originalmente era. E, por último, a remodelagem vai ser constituída das atividades do osteoblasto, que vão lá tirar aquele excesso de osso, vamos dizer assim, né? E fazer, então, com que esse osso volte ao padrão normal, tá? Normalmente, essa fase vai estar completa de quatro a oito meses, vai depender. Pode durar mais tempo. E é completa quando não se observa mais traço de fratura, que vai aparecer já na radiografia aquele osso perfeitinho, tá? E isso vai chamar a lei de UF, quando a gente tiver, então, essa condição. Então, pessoal, para a gente entender a consolidação secundária, aqui também tem uns estágios para a gente ver. Então, primeiro o osso quebrou, certo? Na fase 1, o que acontece? A inflamação. Dor, calor, rubor, edema, chegada das células pró-inflamatórias, limitação funcional. Que nem a gente estudou lá na patologia, tá? Na segunda fase, então, já vai acontecendo o quê? Essa formação do calo mole. Então, essas estruturas azuis que vocês estão vendo aqui, ó, vão estar muito caracterizadas, ligadas aos condroblastos, né? Que são as células que produzem cartilagem, que produzem tecido conjuntivo. Na terceira etapa, aí a gente já vai ter uma ação maior aqui dos osteófitos, né? Dos osteócitos, dos osteoblastos, formando o osso duro, né? O calo duro. E na fase 4, uma ação dos osteoclastos, aí eliminando o excesso, né? Para que esse osso fique normalmente da forma como era antes, tá bom? Então, atenção nisso, pessoal, fase da consolidação da fratura, do tipo, né? A classificação da consolidação secundária, essa que tem a formação do calo ósseo, tá? Bem, a gente também tem as classificações de fratura, que podem cair nas provas, para a gente conhecer, né? Como que essa classificação acontece, né? Então, os pontos principais, pessoal. A gente pode ter uma classificação quanto à continuidade da pele, continuidade é se teve lesão ou não na pele, né? Quando fala que teve perda de continuidade, teve lesão, essa pele foi rompida, tá bom? Então, dessa forma, a fratura, ela pode ser fratura aberta ou exposta, quando esse fragmento ósseo perfura a pele, ou a fratura é fechada. Quanto ao alinhamento anatômico também, a gente pode ter fraturas com desvio, tá? Ou sem desvio, tá joia? Ou aquelas que são impactadas quando tem, né? Não tem o desvio, mas um osso sobrepõe ao outro. Essas com desvio, gente, a gente pode ter encurtamento, cavalgamento, desvios angulares e rotacionais. Então, pode rodar, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas desalinhou, certo? Quanto à extensão, ela pode ser completa, a fratura das duas corticais. Lembra que a gente mostrou o tecido cortical? Já vou mostrar uma figura que isso vai reforçar, tá? Ou incompleta, quando vai ser de uma cortical só, ou vai estar subperiostal, tá? Tem dificuldade com essa palavra. Então, aqui, pessoal, para a gente ver um pouquinho o que pode aparecer em relação a esses tipos de fratura clássica. Então, transverso, longitudinal, oblíqua, tá? Aqui é a oblíqua, onde a gente já tem as pontas afastadas, em espiral, então, com aquele componente rotacional. Uma fratura simples, pegando só uma cortical, né? Quando pega as duas, pessoal, como a gente está vendo aqui, uma cortical de um lado, a outra cortical do outro, a gente tem essa fratura completa, né? E a gente tem aqui a fratura cominutiva, não sei se vocês estão conseguindo ver, é quando a gente tem vários fragmentos separados de ossos, tá bom? Então, normalmente, gente, claro que vai depender muito, mas de maneira geral, muitas vezes, quando a gente tem fratura cominutiva, a gente tem que fazer, muitas vezes, o tratamento cirúrgico, aquela fixação com placa e parafuso. Eu estou falando de maneira geral, tá? Quando tem a fratura exposta, pode ser necessário o uso da fixação externa, que é aquele aparelho de Lizarovia, aquele grandão que fica, né? Por fora da pele. E nas fraturas cominutivas, né? Com vários pedacinhos também pode acontecer. Se é uma fratura mais simples, provavelmente o tratamento, ele vai ser com o tratamento conservador, com o tratamento com engessamento. Então, para a gente ter uma ideia de como funciona, tá? Mas aqui na frente, gente, é que aparece bem alguns tipos de fraturas, com uma classificação especial e que pode aparecer nas provas e que é muito importante da gente saber, tá? Então, a gente tem que entender direitinho. Não pode esquecer isso aqui, beleza? Então, a gente tem primeiro aqui, ó, a fratura em galho verde, tá? Então, o que é a fratura em galho verde? Normalmente, ela acontece em ossos longos de crianças, né? É mais comum. Sendo uma fratura incompleta, tá? Então, presta atenção aqui, que era o que a gente estava falando agora há pouquinho. Uma parte da cortical óssea é sempre mantida, semelhante a um galho verde quebrado. Então, quando a gente tenta quebrar um galho verde, que você não consegue quebrar todo, de um lado ele rompe e do outro não, tá? Ocorre ruptura da cortical no lado convexo e angulação da cortical no lado côncavo. Já vou mostrar a imagem, daí fica mais fácil da gente entender, tá? Esse tipo de fracocultura sempre produz grande deformidade e é muito frequente nos ossos do antebraço, né? Então, fica aquelas imagens bem feias, assim, da fratura. Aqui tem uma fratura em galho verde, pessoal. É possível perceber? O que que tá acontecendo aqui? Essa lesão aqui, que é a área convexa, teve a fratura, certo? Essa cortical, então, aqui que eu assinalei. E essa outra cortical aqui, gente, que é a parte côncava. Lembra que côncavo, né? É o que tá dentro da colher, né, pessoal? Se a gente pegar uma colher como referência, o côncavo é a parte dentro da colher e o convexo é a parte de fora, tá? Eu sempre lembro desse negócio da colher e nunca mais eu erro isso, tá bom? Então, o que que acontece? Tem a lesão de um lado, do outro lado não tem a lesão. Essa é uma fratura em galho verde, tá? Sendo que tem essa grande destruição, vamos dizer assim, que caracteriza bem as deformidades que acontecem junto com essa fratura. A gente tem a identação ou toros, que é uma fratura por compressão de uma cortical óssea com a cortical oposta intacta. Só acomete o esqueleto imaturo. Então, também comum em crianças a gente tem essa aqui, que é a identação ou toros, tá? Normalmente por impacto, por compressão. Então, acomete uma cortical, a outra intacta. Mas é bem diferente do galho verde, né, pessoal? Dá pra gente pensar, dá pra gente perceber bem a diferença. Vamos lá, pessoal. A gente tem mais algumas que são importantes, tá? Então, tem a fratura de luxação de montégia, montégia, uma fratura da una associada à luxação da cabeça do rádio. Então, nesse tipo aqui, montégia, fratura da una com luxação da cabeça do rádio. É essa fratura aqui, né? Então, se a una fraturou, desalinhou, o rádio também acaba desalinhando, acaba luxando e saindo do lugar, tá? A gente tem também a fratura luxação de galease, que daí a gente tem a fratura do rádio associada à luxação da articulação rádio-nardistal, tá? Então, a montégia, gente, vai ser a fratura da una, tá? E a galease vai ser a fratura do rádio. E aí, a gente tem essa característica aqui, sendo que, normalmente, a da una é mais proximal, certo? Porque aqui a gente tem, né, essa região que é mais próxima ao cotovelo, para luxar a cabeça do rádio. E a de galease, ela é mais distal. Então, fratura o rádio. E aí, a gente tem essa luxação aqui, dessa articulação radionar distal, tá? A gente tem que pensar aqui num macetezinho para a gente lembrar disso, tá, pessoal? Ainda não tem. Se vocês pensarem na cabecinha de vocês, compartilha com a gente. Depois, a gente tem outras classificações de fratura que é importante, que é a fratura de cólise e de smith, tá? Essas duas são fraturas distais que a gente tem na região do antebraço. A de cólise é a fratura distal do rádio com desvio dorsal, que é o mecanismo de lesão, gente, é cair com punha extensão, com a mão espalmada. Então, com a mão aberta, eu tô aqui, eu caio com a mão espalmada, eu faço a fratura de cólise, tá? Normalmente, fratura, então, aqui, ó, rádio distal, região do rádio distal. Pode também ter lesão do osso escafoide. Tá bom? Aqui. Já a de smith, já dá até pra ver o que aconteceu na de smith, né? Na de smith aconteceu, fratura distal do rádio com desvio anterior, mecanismo de lesão, queda com punho e flexão, tá? Então, cai com punho dessa forma aqui. colis, espalmado, smith, flexão, tá? Aqui eu consigo fazer, gente, uma relaçãozinha, que eu lembro aqui, ó, do colis, e aí eu penso no espalmado, tá joia? Então, isso aqui já me ajuda. Lembrando que, nessa fratura, essas fraturas, são tipicamente fraturas de rádio distal, tá? Então, essas são as principais fraturas que a gente relaciona com o membro superior, pessoal. As principais fraturas que a gente tem envolvendo o membro superior nessa classificação que a gente tá vendo, tá? A gente também tem as fraturas de membro inferior. E aí, as fraturas de membro inferior, a gente tem que prestar bastante atenção também. Tem algumas que caem muito em provas de concurso, especialmente a fratura do colo do fêmur. A gente já falou um pouquinho na geriatria, né? Aqui a gente vai só aprofundar um pouquinho, mas a parte de tratamento eu nem vou falar, tá gente? Foi aquela parte toda que a gente discutiu lá na geriatria sobre a protetização, os cuidados com a prótese, tá? Então, a classificação da fratura de fêmur, a classificação de garden, a gente tem tipo 1, que é uma fratura impactada em valvo, que é a adução, ou uma fratura incompleta. Eu vou mostrar a imagem que facilita, tá? Então, ó, uma fratura onde a gente tem a compressão, aqui, ó, essa cabeça do fêmur, o colo do fêmur, né? Vai estar compactado, impactado, e a gente vai ter, então, essa aproximação da cabeça do fêmur, tá joia? A gente tem o tipo 2, que é a fratura completa, sem desvio. Então, o tipo 2, aí já pega bem colo de fêmur, tá vendo? Fratura toda, separa, mas não tem desvio, tá? O tipo 3 é uma fratura com desvio de até 50%, então, a gente está observando aqui no tipo 3, e a gente vai ter aqui o tipo 4, que é a fratura com desvio maior que 50%, que aí a gente pode ver, né, um desvio bem grande acontecendo, tá? Então, pessoal, é importante esses detalhezinhos aqui pra gente poder ir aprendendo, né, essas questões, fixando essas questões. E especialmente também, especialmente relacionado ao colo do fêmur, que é algo que cai muito nos concursos, tá bom? Queda, idoso, colo do fêmur, artroplastia de quadril, né, prótese do quadril, intenso aparece bastante, tá? A gente tem outras fraturas, então, pra gente ver em membros inferiores, eu tô passando só aquelas que destacam mais, especialmente essas que tem nome próprio, pessoal, que muitas vezes quando tem nome próprio a gente pode acabar, né, não conseguindo fazer uma relação, né, porque tipo assim, fratura do colo do fêmur, tranquilo, né? Mas você fala fratura de colis, aí você já tem que se localizar, tá? Agora a gente tem, né, especialmente pegando o membro inferior, na região mais do pé, diz tal, lisfranque, chopar e fratura de Jones, tá? Então, olha só, pessoal, a fratura de lisfranque ocorre, né, a fratura da base do segundo metatarso em 95% das vezes, com luxação da articulação tarso-metatarsal, que é a articulação de lisfranque. Vou mostrar aqui pra vocês, então, essa figura, é sempre interessante a gente lembrar as articulações, porque isso aqui também pode cair, pessoal, como amputação, não sei se vocês lembram os níveis de amputação que a gente já estudou, aí pra dar uma dica pra vocês, né, sempre chega, gente, e desenha lá os ossinhos do pé, é fácil, ó, aqui em cima eu tenho talos, aqui embaixo eu tenho calcânio, tá? Então, é o retropé, essa parte de trás que vocês estão vendo aí na figura, depois eu vou ter aqui o navicular, a joia, a gente vai ter o, desculpa, vamos lá, a gente vai ter o cuboide, que é maior, e o navicular, tá? Então aqui, cuboide navicular, o cuboide é bem maior assim, tá? Depois aqui na frente a gente tem os cuneiformes, então só tem que diferenciar aqui o cuboide do cuneiforme, e na sequência, um, dois, três, quatro, cinco metatarsos, e aí vem as falanges, tá? A falange dos dedos, ok? Então só pra gente ter essa relação. Quando a gente tem essa linha aqui que separa o retropé do médio pé, né? O que a gente separa o talus e o calcânio que tá aqui atrás dos outros ossos do tarso, a gente tem a chamada articulação de chopar, tá? Quando a gente tem essa linha aqui que vocês estão vendo que separa esses outros ossos do tarso do metatarso, a gente tem, então, a articulação de lisfranque. A articulação de lisfranque, então, vai ser essa articulação que vai ser, né, vai separar os demais ossos do tarso do metatarso. Fratura de lisfranque, o que aconteceu? Normalmente tem fratura do segundo metatarso associada a um desalinhamento, uma luxação dessa articulação, dessa linha articular, tá? Vamos ver de chopar. Na de chopar, normalmente tem fratura do osso navicular com luxação calcânico boide e talo navicular. Então, opa, desculpa, fui pro outro lado. A gente tem fratura aqui do navicular, tá? E fraturando o navicular, então tem toda uma separação aqui dessa região do calcânio com o cuboide, tá? E também pra gente fixar aqui da região talo navicular, que é essa associação que tem aqui o talus com o navicular, tá? Por isso que é interessante, né, pensar nos ossinhos do pé, lembrar dos ossinhos do tarso também, e fazer então essa relação, tá? Só pra gente entender. Na verdade, então, quando fala da fratura de chopar, o principal osso envolvido é o navicular, tá? Então, de novo, pessoal, calcânio, talus, né, o talus tá em cima, o calcânio está embaixo. Na frente aqui do calcânio, o cuboide, na frente do talus, o navicular. Na frente do navicular, os cuneiformes. Na frente dos cuneiformes, os metatarsos, e aqui as falanges. Articulação de chopar, certo? Articulação de lisfrango. Então, isso ajuda, aqui, ajuda caso caia também na amputação, né, a gente já faz essa relação melhor, tá bom? E aí, também, no pé, pessoal, a gente tem a fratura de Jones, essa aqui também é famosa, que é a fratura por abulsão na base do quinto metatarso, tá? É uma fratura muito comum e que pega, então, o quinto metatarso e a gente pode ter a fratura de Jones, tá bom? Bem, essa fratura de Jones foi uma que o Neymar sofreu um tempo atrás, acho que até teve uma questão no concurso que falava disso, não tenho certeza se foi nesse concurso da residência ou se foi em outro, mas eu lembro dessa questão, tá bom? Pessoal, essas são as fraturas principais que a gente tem, tá? Pro dia que a gente for fazer a revisão, a gente pega também, desculpa que caiu aqui, a gente pega também e vai falar das fraturas de úmero, tá? Que são importantes e que faltou aqui, eu só percebi agora, mas eu já anotei. Bem, e aí quando a gente fala em tratamento, né, como que a gente pode pensar de maneira geral? Então, gente, sempre lembrar o seguinte, né, que o tratamento fisioterapêutico, ele depende da fase em que o paciente se encontra nesse processo de lesão de fratura, tá? Ou de lesão de ligamento, seja do que for. Então, vou aproveitar que eu tenho espacinho aqui, só vou fazer aqui opa, me desculpem, vou fazer aqui um paralelo, tá? Então, quando a gente pensa numa lesão, a gente tem uma lesão aguda, a gente pode ter uma lesão subaguda ou uma lesão crônica, certo? Essas fases estão ligadas lá ao processo inflamatório, certo? Certo. Na fase aguda, gente, é onde a gente tem aqueles sinais logísticos maiores, né? Então, a gente tem uma inflamação maior e tudo mais. normalmente, nessa fase, as medidas da fisioterapia, gente, vão estar ligadas à medida anti-inflamatórias e medidas analgésicas, tá? Então, me ajuda aí, pessoal. O que pode ser um tratamento anti-inflamatório analgésico na fisioterapia? A gente pode pensar no TENS, a gente pode pensar na crioterapia, a gente pode pensar no laser, a gente pode pensar no ultrassom pulsado. então, só pra gente ter uma ideia, normalmente, tá? De maneira geral, vocês podem pensar o tratamento em ortopedia dessa forma, tá? Na fase subaguda, então, já melhorou esses aspectos todos em relação ao processo inflamatório. Muitas vezes, nessa fase, pessoal, começam-se os exercícios de ADM, de fortalecimento, o fortalecimento progressivo sempre, pode-se começar com exercício isométrico e progredindo à medida que o paciente melhore, tá? Quando tá na fase crônica, essa questão da ADM da força é mais consolidada ainda, e aí, pessoal, pra frente, recuperando ADM e força, a gente plensa, né, nos treinos proprioceptivos e pliométricos para o retorno à atividade. Então, vocês podem pensar dessa maneira para a maior parte das leções ortopédicas. É claro que, se cair na prova, vocês vão analisar direitinho o que tá acontecendo, né? Vão fazer uma interpretação certinha para que vocês possam, então, relacionar esse tratamento com a parte do corpo. Mas, em linhas gerais, é isso que a gente tem como base, tá? Tendo, então, essa premissa, vamos ver as fraturas, né? Então, normalmente, gente, na fase aguda, inflamatória, o tratamento é conservador. Normalmente, aqui, é feito mobilização passiva dos segmentos sem imobilização. O tratamento médico vai ser imobilização gessada, né? Mas, vamos supor que eu tô com uma bota gessada no pé esquerdo, nada impede que nas outras regiões do meu corpo eu faça atividade. Na subaguda, a gente pode ter a retirada da imobilização e aí a gente pensa, né? Na mobilização das partes molidas acometidas e não cometidas, mobilização passiva, alongamento prolongado para recuperar ADM, tratamento da dor do edema, então, específico para os casos, tá? E na fase final dessa lesão que foi, né? A gente tá pensando no tratamento conservador, recuperar a totalidade da amplitude de movimento, fortalecimento, retorno às atividades de vida diária. Então, segue bem essa característica que eu passei ali anteriormente, característica geral, tá? Já quando a gente tem o tratamento cirúrgico, como que é o procedimento? Então, inicialmente, proteger a estrutura cirúrgica, ajudar no controle da dor e do edema, manutenção na amplitude do movimento nas regiões não acometidas, não operadas. Subaguda, proteção, controle da dor e edema, aumentar a amplitude de movimento, crônica, amplitude de movimento completa e começar o fortalecimento. Lembrando que, normalmente, a recuperação cirúrgica, ela é mais demorada que é a recuperação, que é aquela consolidação secundária que a gente viu, tá? Então, linhas gerais, pessoal, fratura é isso aqui e tratamento e ortopedia segue essa premissa, né? Parece que é simples, na verdade, não é tão simples assim, mas pra gente responder a questão de concurso, a gente pode lançar a mão desse pensamento que a gente vai conseguir, tá? Bem, vou dar sequência agora, gente, pra falar de outras lesões, que não são lesões, não são fraturas e a gente vai dividir por segmento, tá? Eu dei destaque pras lesões que mais caem. Então, falando aqui, primeiro, das lesões, das afecções de cotovelo, antebraço e mão, tá? Então, aqui tem uma listinha, pessoal, de doenças que aparecem nas provas e a gente vai dar destaque pra algumas, mas, assim, já guarda isso aí pro resto da vida de vocês, né? Pelo tempo que vocês forem prestar concurso, que são doenças que vocês têm que estudar, tá? Sempre, pra fazer prova de concurso. Então, a gente tem, ó, hipocondilite lateral, medial, síndrome do midotúneo radial, síndrome do midotúneo cubital, síndrome de Deckerwein, síndrome do midotúneo do carpo e lesões de falange, tá? Algumas delas a gente vai destacar, outras a gente não vai destacar por uma questão, realmente, da gente otimizar os nossos estudos, tá? Então, assim, pessoal, daquelas que mais caem, hipocondilite lateral ou cotovelo de tenista, tá? A gente tem que sempre fazer uma relação clássica quando a gente estuda hipocondilite, gente. Então, eu vou colocar aqui, hipocondilite lateral, eu vou associar com o tenista e eu vou associar com os músculos extensores, tá? Vou já fazer o outro, já vou até adiantar. Hipocondilite medial é a lesão do, chamado cotovelo de golfista e eu tenho que associar com os flexores, tá? Então, não esquecer disso aqui é fácil, né, gente? A golfista, flexores, tenista, extensores, tá? Não esqueçam isso, grande parte das questões de concurso a gente resolve muito facilmente, lembrando desse detalhe aqui, né? Então, olha só, vamos falar um pouquinho da lateral. Na hipocondilite lateral a gente tem, então, o uso excessivo dos extensores de punho, especialmente em isometria, tá? Isso acontece muito relacionado às doenças ocupacionais, às doenças relacionadas ao trabalho, tá bom? Especialmente, então, atividades que envolvam preensão, tá? E também atividades que envolvam movimento repetitivo de flexão do cotovelo, tá bom? A gente vai ter, né, então, muita atenção dada ao extensor radial curto do carpo em atividade excêntrica e faz, então, uma pressão contra a cabeça do rádio, que é um dos mecanismos de lesão. Aqui a gente tá apresentando, então, essa musculatura, que é a musculatura extensora, tá? Aqui a gente vai ter, né, essa inserção do extensor curto do carpo, extensor radial curto, e dos outros músculos também, palmar longo. A gente vai ter, então, esse impacto aqui nessa região, né, sobrecarrega essa região e aparece, então, essa alteração, essa lesão, tá? O paciente costuma sentir o quê? Dor na região do epicôndulo lateral e no extensor radial curto do carpo, dor e fraqueza na extensão do terceiro dedo, na extensão do punho, impreensão contra resistência, dor na imitação de ADM, de flexão do punho, extensão do cotovelo e pronação, e normalmente é compatível com uma tendinose, com ausência daqueles sinais flogísticos, aqueles sinais inflamatórios, né? Embora, então, apareça esse IT, né, pessoal? Muitas vezes a gente faz relação do IT com a inflamação aguda, o mais característico é tendinose, tá? Bem, uma coisa chama atenção no tratamento da epicondilite, tanto a lateral quanto a medial, eu vou anotar aqui embaixo, que é a realização de exercícios excêntricos quando o paciente tiver condições pra isso, tá? Então, excêntrico dos extensores é uma forma de tratamento que a literatura traz, que vai ajudar a realinhar o colágeno, realinhar as estruturas e é uma forma de tratamento que pode aparecer nas provas, então, só pra chamar atenção dessa característica. No restante, pessoal, mesma coisa, se for lesão aguda, subaguda ou crônica, tá? Bem, epicondilite, cotovelo de golfista, então, golfista, flexores do cunho, tá joia? Então, é uma lesão caracterizada por acometer, né? Os flexores, o epicôndilo medial e geralmente provocada por uso excessivo dos flexores associado ou não à ação do pronador redondo, porque pode ter uma síndrome do pronador redondo também, que tá aqui nessa região de cima. 10 a 20% das epicondilites tem, né? Essa relação envolve, então, pronador redondo, flexor radial do carpo, flexor superficial dos tês, flexor lunar do carpo e palmar longo. Essa musculatura aqui, que é a musculatura flexora, tá? Então, aqui só pra chamar atenção. O restante tudo, pessoal, as mesmas questões que a gente falou do uterista é do golfista. Dor na região, pode estar relacionado com o trabalho, pode apresentar fraqueza muscular, pode ter essa característica principalmente de tendinose, tá? Mas não se esqueçam essencialmente disso aqui, isso aqui já vai te ajudar demais e também da questão dos exercícios excêntricos, tá joia? Dando sequência, pessoal, aqui a gente está vendo o nervo NAR, né? E como funciona essa inervação do nervo NAR. Então, o nervo NAR, ele inerva essa região aqui mais hipotenar, certo? Pegando na área cutânea essa parte que vocês estão vendo aqui do quarto e quinto dedos, metade do quarto e o quinto dedo vai estar envolvido. E eu tô destacando ele, pessoal, porque esse nervo pode sofrer uma compressão nesse ponto aqui que vai dar a chamada síndrome do canal de Guion, tá? Então, normalmente, essa região aqui, tá? A etiologia vai estar relacionada com movimentos que envolvem a flexão e a extensão do cotovelo, sinais e sintomas principais, dor em queimação na região medial do antebraço do lado NAR, parestesia são comuns no trajeto do nervo NAR, então, principalmente nesse ponto aqui, flexão no limite da ADM pode exacerbar os sintomas e a extensão gera conforto, né? Então, na posição de extensão, como é uma compressão aqui, na extensão pode gerar esse conforto, tá? Se essa lesão progredir, né, pessoal, não for tratada e esse nervo ele for cronicamente, então, comprimido, a gente pode ter como característica uma perda na flexão do punho, tá aqui, perda do desvio NAR, da adução do polegar, da flexão distal do dedo mínimo e da abdução e adução dos dedos, então, tá relacionado com a musculatura que o NAR inerva, tá? Incapacidade de estender a falange distal intermediário do dedo mínimo anular, o que dá como característica uma deformidade chamada de mão em garra, que é essa mão assim, tá joia? Então, gente, eu preciso muito que vocês façam uma relação aqui importante, eu vou fazer um paralelozinho aqui, né, de deformidade. Então, olha só, quando vocês virem, né, mão em garra, eu peço que vocês sempre associem essa deformidade com lesão do nervo unar, tá? Então, pra chamar atenção de vocês pra essa questão. Quando vocês virem punho caído, a gente citou isso lá na aula que a gente falou de órteses, né, a gente associa é com a lesão do nervo radial, opa, radial, que pode dar essa característica então do punho caído, tá? Então, essa aqui é outra coisa que eu peço que vocês anotem aí que é importante, tá joia? Dessas lesões que a gente tá vendo hoje, a primeira dica ficou lá, a segunda aqui, tá bom? Uma lesão que também pode aparecer é a síndrome de Decker-Vine, a síndrome de Decker-Vine, ele atinge essa região aqui ligada ao polegar, certo? Numa área conhecida como a tabaqueira anatômica, tá? Essa lesão, pessoal, ela tá muito ligada ao polegar, sempre fazer essa relação. E aí tem dois tendões musculares que estão mais envolvidos nessa lesão e que faz tempo que eu não vejo aparecendo em prova de concurso, mas que é interessante da gente guardar. Esses tendões são os tendões do extensor curto do polegar e do abdutor longo do polegar, tá? Então, como que eu lembro isso? Vou fazer aqui uma forma que eu penso pra eu nunca errar essa questão. Aqui nesse lugarzinho que eu tô mostrando pra vocês aqui na lateral, a gente tem o abdutor curto do polegar. Então, pega aí, faz a abdução, afasta o polegar assim, que vocês vão sentir ele contraindo, certo? Gente, se o abdutor curto, pequenininho, tá aqui, quem que vai tá aqui atrás passando na tabaqueira anatômica? Aqui eu não consigo mostrar pra vocês. É quem vai tá aqui atrás? O abdutor longo. Se o abdutor é longo, o extensor é curto. Bem, esses dois tendões aqui são o abdutor longo e o extensor curto. São, beleza, tá? Uma forma que eu, Mara, uso pra não esquecer isso. Eu lembro sempre onde tá o abdutor curto, porque daí eu sei que aqui em cima ele não pode tá. Então, aqui em cima tem que tá o longo, né? E aí, sempre lembrar que um é longo e o outro é curto. E dessa forma, dificilmente vocês erram uma questão relacionada a isso, tá bom? Então, uma dica aí que eu tenho que é uma forma que eu estudo e que me ajuda muito, né? Nessa, nesse processo de decorar, mas que daí fica muito mais fácil, né, gente? Porque tem que ficar decorando mesmo, tá? Etiologia principal, né? Também é uma lesão, pode ser uma lesão ocupacional relacionada ao trabalho, mas a etiologia tá principalmente relacionada com atividades onde a gente tem um polegar em pressão com desvio radial do punho. Então, se vocês pararem, né, pra observar, se vocês escreverem, é uma posição que a gente usa muito quanto escreve, tá? Então, era uma lesão antigamente que era caracterizada por uma lesão das pessoas que escreviam muito. Pode ter também retração do braque radial que tensiona o retináculo extensor, porque, gente, aqui, o retináculo extensor, essa capinha, né, essa fita adesiva que vai prender aqui os tendões extensores, assim como a gente tem o retináculo flexor aqui na frente e retrações nessa área pode comprimir essa região, tá? E a gente pode ter alterações no abdutor longo ou no extensor curto, que são esses tendões formando ali. Sinais e sintomas principais, dor na região radial, deficiência de força do polegar, crepitação nos tendões, espessamento palpável da bainha dos extensores, do extensor, dos tendões distais do túnel extensor. Então, a gente tem aqui o espessamento na bainha desses músculos, tá? Uma forma muito clara de identificar a dor é quando o paciente, né, ele fechou a mão aqui, aí faz esse desvio, que é o desvio radial. Então, essa é uma forma muito característica que a gente tem de identificar essa dor do paciente, tá? E aí, pessoal, então, já adiantando um pouquinho, né, algo que é importante aqui pra aula, o sinal característico, né, dessa lesão, o teste especial é o sinal de Fink-Stain, tá? O sinal de Fink-Stain positivo, tá joia? Então, tá mostrando aqui como é que faz, começa com a mão aberta, fecha os dedos com o polegar dentro, faz o desvio pra baixo e muitas vezes, gente, o examinador vai fazer o quê? Vai aplicar uma resistência aqui em cima e pedir pro paciente fazer a força e aí o paciente sente a exacerbação da dor, tá? Uma outra dica que eu dou pra vocês é que, eu falei isso também já na aula de órtese, a órtese pro tratamento, se isso cair na prova, é uma órtese que envolve aqui o polegar, tá? Então, uma órtese de cunho e polegar ou uma órtese de polegar que pode aparecer, tá joia? Mas aqui a gente, então, tem sim de Kervain que também é uma lesão importante. Aqui mostrando, então, pessoal, a inervação do cutâneo do nervo mediano, o nervo mediano, ele vai passar e vai inervar a musculatura flexora relacionada especialmente com o polegar, né? Então, aqui nessa região, área de sensibilidade, primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, tá? E o mediano, ele tem uma característica que nessa região aqui do punho, ele passa por um local bem estreito chamado de túnel do carpo e aí ele pode sofrer, então, compressão nessa região e formar, né? Caracterizar a chamada síndrome do túnel do carpo, tá? Então, pessoal, aqui tá mostrando onde passa o mediano, tá? Junto com o mediano nesse espaço que é um espaço estreito passa os nove tendões dos músculos flexores, então, a gente vê que tem uma tendência aí a fazer compressão, principalmente em posições onde a gente permanece por muito tempo em flexão do punho, tá? Também pode ser uma doença passional, uma doença relacionada ao trabalho. Coisas importantes sobre síndrome do túnel do carpo, pessoal. Então, fatores que podem favorecer fratura, gravidez, artrite reumatoide, anatomia anômala, outros traumas repetitivos, né? As dortes. O que que é mais característico? Presença da deficiência sensorial e motora do nervo mediano, então, fraqueza dessa musculatura, formigamento nesses dedos. Só que é muito importante porque muitas vezes identifica a doença pra gente na prova do concurso. O paciente, ele sente, especialmente no começo da doença, uma dor noturna que o acorda, né? É um cômodo noturno muito grande e também a questão da perda da sensibilidade, da alteração da sensibilidade. Parestesias na distribuição do nervo, os formigamentos, choques e dor irradiada que pode evoluir com dor irradiada pro ombro. Então, uma lesão de baixo que repercute em cima. Então, com isso aqui a gente consegue resolver grande parte das questões que a gente associar com esses testes especiais então mais ainda, tá? Então, testes pro nervo mediano, teste de tínel, que é esse aqui que a gente faz uma percussão, né? Nessa região, opa aqui, onde passa o nervo, tá? O de falem que é nessa posição aqui e de falem invertido que parece sinal de rezar. Então, falem, falem invertido, tá bom? Então, já guarda essa relação, faz parte dos testes especiais, mas aqui a gente já tem essa caracterização importante. E aí, gente, eu acho sempre interessante, apesar de eu achar muito difícil, é uma coisa que eu acho difícil, mas é sempre interessante a gente relembrar dos concursos as lesões dos dedos ou as lesões das falanges, tá? Então, como que acontecem as lesões da falange? A gente tem aqui alguns tipos de lesão, tá joia? Mais característicos, o dedo em gatilho. Então, o dedo em gatilho normalmente, nessa posição aqui, né? Como se fosse apertar um gatilho aí de uma arma. E a gente tem uma tenocinovit estenosante dos flexores dos dedos. Então, aqui, um tendão inflamado, né? Esse problema nos tendões flexores que acaba causando esse dedo em gatilho. O dedo em jersey é quando tem a avulsão do tendão profundo dos dedos. Então, esse tendão, ele sai do lugar, tá? e aí, então, pode dar uma deformidade aqui nessa porção distal, com uma flexão aqui do dedo. Tem o dedo em pescoço de cisne. Pescoço de cisne, a gente tem uma hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão com incapacidade de extensão da interfalangiana distal. Então, pescoço de cisne, eu só consigo fazer assim, né? A gente tem essa interfalangiana distal dobradinha se assemelhando realmente a um pescoço de cisne. Então, pessoal, se vocês conseguirem lembrar da imagem, vocês não precisam ficar decorando, né? A gente pensa, hiperextensão proximal, flexão distal, tá? E aí, facilita pra não ter que decorar, tá joia? E essa imagem que parece o pescoço de um cisne. A gente tem também o dedo em martelo, o dedo em martelo é quando as outras articulações estão normazinhas e só essa parte distal, então, que flexiona. Não consigo mostrar, mas tá aparecendo aí na imagem. Essa lesão, ela pode acontecer pura ou também associada a uma lesão tendínea ou até uma lesão óssea, tá? Então, a lesão pura do tendão extensor ou também uma fratura no dorso da falange distal pra provocar essa característica do dedo. Não consigo fazer sozinho o dedo em martelo. E a gente tem também o dedo em botoeira que é o contrário do pescoço de cisne. Então, o dedo em botoeira a gente tem aqui. A gente vai ter a flexão da interfalangeana proximal com hiperextensão da distal, tá? Como que eu lembro isso, pessoal? Eu acho mais fácil lembrar do pescoço de cisne, eu faço assim, aí eu olho, eu lembro que tem a hiperextensão aqui proximal e a flexão distal e botoeira eu penso o contrário, que eu tenho a flexão proximal e a hiperextensão distal, tá? Então, escolham aí a melhor forma de estudar, mas é sempre interessante relembrar esses tipos de lesões que são lesões que podem aparecer nas provas de concurso, tá bom? Pessoal, então essas são as principais lesões que a gente tem que acomete a região do cotovelo punho e mão, tá? E a gente já vai dar sequência, falar de ombro, depois eu faço uma pausazinha, ok? Então, aqui as doenças dos ombros, né? A gente tem as doenças principais que aparecem em provas de concurso relacionadas à articulação do ombro, que são a lesão acromiclavicular, da articulação acromiclavicular, a síndrome do impacto, a instabilidade glenumeral e a capsulite adesiva. Então, essas quatro, gente, mesma coisa, esse slide aqui é que nem aquele outro que eu mostrei quando fui falar das lesões do cotovelo punho e dedos, né? São lesões, são doenças que a gente tem que sempre estudar quando a gente vai fazer uma prova de concurso, não tem jeito, tá? Vai cair, tá? Pode não cair as quatro, mas uma, duas delas vai cair na prova, então você tem que saber do que se trata, certo? Então, assim, vamos começar com a lesão da articulação acromiclavicular, tá? Qual que é a articulação acromiclavicular, pessoal? Essa articulação do acromio, né? Do acromio da escápula com a clavícula, certo? Essa articulação ela é reforçada por ligamento, o coraco acromial, o coraco clavicular, também a gente tem o ligamento acromio-clavicular, então, bem reforçada por ligamentos para que possa manter a estabilidade. Normalmente, essa lesão acontece quando a pessoa tem uma queda sobre o ombro, que é essa lesão que a gente está vendo aqui. e aí, quando tem essa queda sobre o ombro, espera só um minutinho, tá jóia, pessoal, desculpa. Quando tem essa queda sobre o ombro, pode acontecer, então, a alteração, a ruptura desses ligamentos, tá? Então, daí que vem, muitas vezes, o que eu acho mais difícil nessa lesão, que é saber os seis tipos de classificação que a gente tem para a lesão dessa articulação, que é a articulação acromio-clavicular, tá? Deixa eu só olhar aqui direitinho. Coraco, isso, clavicular. Pessoal, então, assim, no tipo 1 de lesão, a gente tem um estiramento do ligamento, que é esse ligamento que junta as duas, esse ligamento é o acromio-clavicular. Então, aqui é fácil, né, gente? Articulação acromio-clavicular. Ligamento acromio-clavicular. Tranquilo, tá? Aqui, ó, embaixo, só para a gente observar, a gente tem o coraco clavicular e o acromio-clavicular, e o, desculpa, e o coraco acromial, tá? Então, aqui, ó, coraco acromial e aqui, o coraco clavicular. Só para a gente ver onde é que está e a gente entender. No tipo 2, a gente tem já uma ruptura parcial do ligamento acromio-clavicular. Tá vendo aqui? Rompeu, tá? No tipo 3, uma ruptura tanto do ligamento acromio-clavicular quanto do coraco clavicular. Então, nessa região aqui. Então, os dois já estão rompidos. é claro, pessoal, quando rompeu aqui, ó, o que que acontece? Já tem um desnível entre a clavícula e o acromio, né? Agora aqui, gente, esse espaço, esse desnível, ele vai ficando maior, tá? No tipo 4, a gente tem a ruptura dos ligamentos e mais a clavícula deslocada posteriormente. Então, tá vendo aqui o acromio? Tá vendo aqui a clavícula? Conseguem perceber que a clavícula luxou pra trás? Tipo 4. Tipo 5, ruptura dos ligamentos, mais músculos, podem se lesionar, peitorais, separação da clavícula e do acromio, já bem importante esse afastamento. E no tipo 6, que é o tipo mais grave, mal dá pra entender o que tá acontecendo aqui, né? Olha essa imagem, sem ler. Bem confuso, então vamos lá. ruptura dos ligamentos, músculos e clavícula lixada inferiormente ao processo coracoide e posteriormente aos tendões do bíceps e do córaco braquial. Então, pessoal, a clavícula luxou aqui pra baixo, certo? E ela vai ficar aqui pra baixo desses tendões aqui do bíceps e do córaco braquial. Então, uma luxação de ter um desalinhamento muito, 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 muito grande, tá? Questões de tratamento, gente. Normalmente, o tratamento do tipo 1 e do tipo 2 é o tratamento conservador. O tipo 3 ainda tem uma controvérsia, algumas literaturas falam que é conservador, outras não. E a partir do tipo 4 o tratamento é cirúrgico, tá? Então, basicamente, o que mais cai em provas de concurso é isso aqui. Essa faracena é professora de tratamento conservador. Mesma coisa das fases da inflamação, gente, inicialmente, medidas analgésicas, anti-inflamatórias, imobilização, tratamento do edema e depois progride, né? Para a recuperação de ADM, para a melhora também da força muscular na medida do possível até chegar na fase final de retorno às atividades. Então, isso aqui não muda. Essa aqui é a parte principal em relação a essa lesão importante saber, tá? Bem, a outra lesão é a síndrome do impacto. Então, a síndrome do impacto também é uma lesão que aparece muito nas provas e a síndrome do impacto, gente, ela tem como característica a diminuição desse espaço aqui, ó, tá? Desse espaço aqui. Então, aqui em cima a gente tem o acrômio, aqui a gente tem a clavícula, aqui a articulação acrômico-clavicular, certo? Aqui embaixo a gente tem o úmero, aqui a gente tem escápulo, processo coracoide. Bem, nessa região, pessoal, forma-se um túnel, forma-se uma passagem e nesse túnel passam o supraespinhal, que é o músculo que vai se destacar aqui e a gente também tem a presença de bursas, tá? A gente tem bursas localizadas nessa região. Então, o que é a síndrome do impacto? É o impacto do tendão do supraespinhal, porção longa do bíceps braquial e ou, né, junto, bursa subacromial na borda anterior do acrômio e ligamento coracoacromial durante o movimento de elevação do membro superior. Então, especialmente durante esse movimento aqui, esse espaço fecha ainda mais e aí você tem esse impacto. O que é importante aqui, pessoal? destacar primeiro esses componentes, tá? Então, quais são os principais componentes? Vou riscar mais forte aqui, tendão do supra, porção longa do bíceps, bursa subacromial. Esses aqui vão ser, né, os elementos principais, porque são esses elementos que estão passando aqui embaixo desse ligamento aqui, ó, que é o ligamento coracoacromial, tá vendo aqui, processo coracoídico acrômio, esse ligamento. Esse ligamento é como se ele fechasse, né, esse túnel. Então, essas estruturas vão impactar nesse ligamento, gerando, lógico, gente, um processo inflamatório. Mesma coisa, dor, calor, rubor, edema, limitação de função, podendo levar até uma degeneração dessas estruturas, ruptura de ligamentos, ruptura do tendão do supraespinhal nos casos mais graves, tá? Então, aqui chamando atenção pra vocês sobre a síndrome do impacto. A etiologia é diversa, pessoal, eu só vou citar aqui porque tem uma coisa que é muito importante, essa coisa que é muito importante que a gente vai dar ênfase. Então, pode estar relacionado com a idade, com a posição do braço durante as atividades, então, doença ocupacional, né, principalmente atividades aqui acima de 60, 90 graus, tá? Degeneração acromiclavicular, deformidade acromial, quantidade de vascularização diminuída, né, porque daí essa região do manguito rotador vai ficar prejudicada, prejuízo artrocinemático, ter um movimento, né, prejudicado dessa articulação toda da glenumeral, com a acromiclavicular, com a escápula torácica, retração da cápsula posterior, rigidez capsular e alteração no ritmo escápulo-humeral. Agora, o que é muito importante, que é muito nas provas, é isso, pessoal, que são as deformidades acromiais. Vocês pegarem os últimos concursos, espero que vocês tenham resolvido as questões, né, vocês vão ver que a gente tem muito isso como característica, tá? A gente tem três tipos de acrômio, o reto, o curvo e o ganchoso, tá? E aqui, pessoal, que eu te falei, que tá o ligamento coraco-acromial que fecha esse espaço. E aqui dentro desse espaço, o que que a gente tem mesmo? Estruturas principais, supra, espinhoso, bursa e tendão da cabeça longa do bíceps, só pra gente resumir, tá? Se a gente tem ele reto, a gente tem mais espaço, no curvo esse espaço já diminui, agora no ganchoso que é o grande problema, tá? Então, o tipo 3, que é o acrômio ganchoso, são os pacientes que têm uma grande chance de ter essa lesão, de ter a síndrome do impacto, tá? Então, isso cai muito nas provas, gente, importante saber esses nomezinhos, às vezes cobre o nome, às vezes cobre bem essa relação com o tipo 3, tá bom? E aqui uma outra coisa que pode aparecer nas provas, a gente também já adiantando um pouquinho a questão dos testes especiais, então, pra síndrome do impacto, pessoal, os testes são os testes de Nier, Yopun e Hawkins-Kennedy ou Hawkins. Basicamente, os testes, eles avaliam a mesma coisa, essas são feitas em posições diferentes que a gente tá vendo aqui, mas que vai avaliar o que, gente? Vai avaliar esse impacto, essa síndrome do impacto, tá? A gente não vai passar aqui, gente, detalhadamente cada teste, tá joia? Não tem como, mas eu já deixo aqui porque se vocês tiverem dúvida, é leitura obrigatória. Teste especial cai em prova de concurso, cai demais. Esses testes que eu já tô chamando atenção aqui, são os que mais caem, tá? Então, lembra que a gente falou anterior ali atrás, Flinkstein, Fallen, Tine, o Faro Invertido, Nier, Yopun, Hawkins-Kennedy, são testes que caem demais na prova de concurso, tá? Algumas vezes, gente, cai só pra gente saber, né? Ah, esse teste vai fazer em qual lesão? Outras vezes, ele vai cair realmente ligado a como faz o teste. Aí, quando cai como faz o teste, complica um pouquinho, por isso que eu falo, pelo menos a leitura é interessante, tá? Aqui, gente, eu penso, né, pra fazer uma relação, então, a gente tem síndrome do impacto, certo? Então, eu posso relacionar, na minha cabeça eu relaciono, tá bom? Eu troco aqui, né, esse M por N e aí, eu lembro do teste de Nier, tá? Eu troco aqui o I por Y e eu lembro do teste do teste de Ocum e aqui, eu posso pegar também esse M e inverter ele e aí, eu vou lembrar do W que eu lembro do Raukes-Kennedy, né? Então, gente, é uma coisa da minha cabeça louca, mas que me ajuda na prova. Então, olha lá, impacto, né, síndrome do impacto, tem que lembrar o teste, aí eu vou, eu penso já, né, no I substituir pelo Y e Ocum, o N pelo N I, tá? E depois eu também substituir ele pelo W e aí eu lembro do Raukes. Vocês podem procurar uma forma melhor, mas isso costuma funcionar comigo, tá bom? Então, aí já fica a dica, né? Principalmente no ombro, gente, a gente tem muito teste e é uma canseira estudar isso, tá bom? Então, lembra disso, lembrando também essa outra questão, síndrome do impacto, gente, a gente tem que lembrar, ai, aqui eu vou ter que voltar um por um, mas eu vou voltar rapidinho. A gente tem que lembrar dessas estruturas aqui, especialmente tendão do Supra, tá? A gente tem que lembrar, vou passar aqui rapidinho, das deformidades do acrômio, opa, então, principalmente o tipo 3, o ganchoso, e dos testes especiais, tá? Aí, pessoal, se cair na prova, faça um esforcinho aí de fazer essa relação, porque já ajuda bastante, tá? E eu peço pra vocês que vocês com calma depois leiam com atenção. Aqui na aula toda, pessoal, vai mais na frente, na aula de testes especiais, vai se repetir, tá descrito direitinho cada um dos testes, tá? Então, já tá prontinho esse material. Se eu não me engano, eu também mandei pra vocês as dicas, não mandei? Tem umas dicas que eu postei lá no Instagram que tem os testes direitinho também descritos, tá? Então, vamos aqui continuar, tá bom? Vamos lá, pessoal. A outra doença é a tal da capsulite adesiva. Gente, a melhor definição de capsulite adesiva foi dada por Codman, que é uma patologia difícil de definir, de explicar e de tratar, né? Mas o que vai acontecer aqui? Infelizmente, a hora que eu coloquei a figura, ela falhou, mas daí eu vou desenhar pra vocês, tá? Aqui a gente tem uma articulação normal, certo? Onde, ó, ó, aquela passagem que eu falei pra vocês, ó, acrômio, clavícula, ligamento acrômio-clavicular. Então, uma lesão aqui. A outra aqui, a estrutura que passa aqui dentro, a outra lesão. E a capsulite adesiva, gente, ela vai acontecer aqui embaixo. Então, nessa cápsula articular da glenumeral. Então, essa cápsula, ela fica espessada, inflamada e aderida. Com isso, vai gerar a capsulite adesiva também chamada do tal do ombro congelado, tá? Então, capsulite adesiva igual ombro congelado. A grande questão é essa, pessoal, ó, espessamento, inflamação e aderência da cápsula articular nessa região aqui, nessa cápsula que envolve a articulação glenumeral, tá? Por que que isso acontece? A maior parte dos casos são idiopáticos, então não se sabe, né? Quando a gente fala que é idiopático, não se sabe muito bem qual é a relação, mas também pode ser secundária, tendinopatias, lesões, imobilizações, restrições do movimento, tá? A doença é toda controversa, inclusive a etiologia. Alguns fatores associados, mulheres, mais de 40 anos, traumas, diabetes, imobilização prolongada, doenças da tireoide, AVC, infarto do miocárdio, presença de doença autoimune, tá? Então essas são condições que podem estar relacionadas. De qualquer forma, a gente vai ter esse processo inflamatório aqui. E essa doença, ela vai se caracterizar bem por apresentar etapas, né? Uma etapa inflamatória bem característica, tá? Onde está acontecendo todo esse processo. aí tem a etapa que é chamada de fase de congelamento. O que que é o congelamento ombro congelado, gente? A pessoa perde muito a amplitude de movimento, tá? E uma terceira etapa que é conhecida como descongelamento. Então é muito comum a gente também ver essa relação. Vejo pouco caindo nas provas de concurso, mas só pra vocês entenderem, né? Então primeiro aquela fase inflamatória que a gente mostrou lá que vai causando aquelas alterações na cápsula, aí passa pelo congelamento e depois o descongelamento, tá? Algumas literaturas classificam em três fases e outras classificam em quatro fases, como a fase pré-inflamatória, onde o paciente não tem muitos sinais ainda, né? Não tem muitos sintomas. Mas assim, gente, essas duas fases aqui, vamos dizer assim, se a gente considerar pré-inflamatória, os sintomas já começam a acontecer, por quê, gente? Processo inflamatório. Vocês estudaram aula de patologia lá, viram a aula, vocês estão safos já de processo inflamatório, tá? Então processo inflamatório, dor, calor, rubor, edema, limitação funcional. Nessa fase o paciente tem muita dor, tá? Então eu vou colocar como etapa A aqui, pré-inflamatória, inflamatória. Nessa etapa aqui, que eu vou colocar como etapa B, tá? Só pra diferenciar, que é o congelamento, ele tem muita perda de ADM, então a principal característica é a perda da amplitude de movimento. E na última fase, que eu vou chamar aqui de fase C, é o descongelamento, é a fase onde ele vai melhorando. Tá joia? E é claro, daí a gente faz a fisioterapia pra ajudar nesse processo todo, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente entendendo um pouquinho sobre essa questão do ombro congelado ou capsulite adesiva, tá bom? E depois tem a instabilidade glenumeral. A instabilidade, gente, o que é uma instabilidade? É algo que tá meio que fora do lugar, né? Então vamos pensar o seguinte, a glenumeral é a articulação do meu corpo que tem mais movimento, certo? Certo. Qual que é o problema disso, gente? Quanto mais movimento, menor a estabilidade. Então já é uma articulação que tende a ser mais instável. E aí ela pode sofrer lesões e essas lesões resultarem, então, em uma grande instabilidade, tá? Então assim, a instabilidade ela vai estar caracterizada por um deslocamento temporário da cabeça do úmero de sua posição normal na fossa glenóide. Tá joia? Então a gente tem aqui, né? A glenóide, certo? Vou tentar desenhar, tá pessoal? Reforçando a glenóide, a gente tem uma estrutura chamada labrum, tá? Ou lábio glenoidal. E aqui a gente tem a cabeça do úmero, né? Então glenóide, úmero, certo? E aí pessoal, isso tem uma certa estabilidade. Quando a gente tem a instabilidade, vai desviar essa cabeça do úmero dessa região, tá? Essas instabilidades podem estar ligadas, chamadas luchações, subluchações, que é realmente essa saída, né? É quando lucha que sai do local, tá? A gente tem instabilidade anterior, que é a mais comum, em 90% dos casos, onde o úmero vai desviar aqui pra frente, certo? O principal mecanismo de lesão é a abdução horizontal com rotação externa, que fica difícil de eu mostrar, mas a minha mão tem rotação externa, né? Polegar pra fora, a abdução, isso aqui é o que mais força a cabeça do úmero pra frente aqui, tá? E normalmente pode acontecer relacionado a um trauma posterior, então tô nessa posição e leva uma pancada atrás, isso empurra tudo pra frente e faz a lesão, tá? Essa aqui então vai ser a instabilidade anterior, instabilidade anterior normalmente cursa com lesão do labro ou do labro glenoidal anterior, tá? Que é essa região, ó, que vai tá mais aqui em cima, mais à frente, tá? E a gente também pode ter a instabilidade posterior, é muito mais rara, tá? Onde essa articulação ela vai luxar pra trás, né? Normalmente tá associada com lesão do labro posterior, pós-tero inferior. O mecanismo geralmente é um trauma em adução com rotação medial, tá? Então aqui, adução com rotação medial e aí faz uma lesão aqui na frente. O labro posterior, gente, ele é mais vascularizado, ele é mais espesso, então assim, é mais difícil da gente lesionar. pode ser um trauma direto ou uma queda sobre o braço estendido com rotação interna, né? Pra empurrar aqui pra trás, tá? Eu vou falar pra vocês, só contar uma história rapidinho, eu tive uma lesão do labro posterior quando eu entrei no exército rastejando na lama, tá? Então tava de noite, tava chovendo, tava lama, aí tem que rastejar com o braço esquerdo e levar o fuzil pro braço direito, né? Tava lá rastejando, aí a hora que eu fiz assim esse movimento, sei lá, pouca preparação, fiz assim, ó. Então o labrum foi pra trás, né? Não sei se eu escorreguei ali alguma coisa assim, desculpa, a cabeça do úmero foi pra trás, lesionou o labrum posterior, falo pra vocês que eu tava no campo, no movimento seguinte ele voltou pro lugar e eu fiquei três dias lá, só descobri que lesionou quando eu voltei pra casa e também banho. Você fica três dias lá sem tomar banho, né? Sem tirar a roupa. Daí quando eu fui tentar tirar a roupa, eu não conseguia tirar a roupa, eu ia pro hospital e vi que lesionou, tá? Mas só uma curiosidade, né? Pra quem tem vontade de entrar no exército, eu dou do apoio, foi os melhores anos da minha vida, experiências ótimas, tá? Em relação à vida profissional. Pessoal, vou fazer o seguinte agora, eu vou parar aqui, tá joia? Opa, não era isso que eu queria fazer, mas tá bom.